Fala galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Cantinho do Éden. Pessoal, hoje eu vou estar colhendo alguns milhos para fazer algumas receitas e vou estar mostrando para vocês esta maravilha aqui, que é estar no campo e colher o que a gente plantou. Tenho certeza que muitos que assistem esse vídeo também adoram fazer esse trabalho. Olha cada espiga de milho mais linda. Eu vou estar abrindo para vocês, eu vou estar mostrando e também ver se está na hora já de colher. Pessoal, lembrando que esse daqui é um milho orgânico, a gente não coloca nenhum tipo de agrotóxico. E vocês podem ver que está uma maravilha. Perfeito, ideal para a gente estar colhendo, estar no ponto para fazer papa, pamonha. Pessoal, ali no fundo vocês estão vendo o cachorrinho aqui do quintal, o nome dele é Pitoco. E ele está ali, ó, irrigando o milho orgânico, né? Muito bom, né pessoal? Também conto com a minha companheira aqui, que vai estar tirando o milho e mostrar para vocês. É mais fácil, né? Em dois é muito mais fácil do que estar fazendo o serviço sozinho. Vamos ver se está bom também. Essa foi sorte da primeira espiga ou se será que tem mais. Vamos ver. Ó, podemos ver que o milho está muito bonito. Ainda mais que é um milho orgânico, né? Ele se desenvolveu muito bem. Olha a qualidade, pessoal, desse milho. Quebra pontinha aqui, eu vou estar mostrando para vocês. Pessoal, é muito milho que tem aqui. A gente plantou apenas um quilo, um quilo de milho. E com esse um quilo de milho a gente conseguiu colher... Colher não, né? Conseguiu toda esta roça aí que vocês estão vendo. E agora a gente está iniciando a colheita, né? Mas a colheita aqui para consumo, a gente acaba não dando conta. De tanto milho que tem. Olha, pessoal, olha a belezura. Belezura, né? Esse milho. Agora eu vou estar cortando o placão para estar agilizando. Porque é muito milho, né, pessoal? Pessoal, não saí do vídeo. Que mais para frente eu vou estar mostrando mais algumas coisinhas que a gente plantou aqui. Certo? Olha o tamanho dessa espiga. Um palmo. Sendo que minha mão tem 25 centímetros. Aí de comprimento, então é uma espiga bem grande. Pessoal, esse milho que eu plantei aqui é um milho muito bom. Eu não sei a espécie dele. Foi um milho, uma semente comprada na casa de ração. Mas eu gostei muito. Ele se envolveu bem. Não é um milho exigente assim para chuva. Ele se envolveu super bem mesmo com pouca chuva, né? Não pegou muita chuva, não. Lembrando, pessoal, que aqui a gente planta o milho. Aqui na região do Espírito Santo. Na região de agosto. Porque... Uma região é uma época melhor para a gente estar plantando. Porque tem um pouquinho mais de chuva. Pessoal, vocês também podem ver que o padrão é praticamente o mesmo em todas as espigas. Podem ver. Estou enchendo esse baldezinho aqui. Depois eu faço o que? Para quem está... Gente, olha quanto milho. Para quem está querendo guardar, eu pego esse milho, eu vou colhendo. Corto. Boto na sacolinha. Nessa sacolinha em supermercado. E vou guardando. Só. Apenas comecei, vocês podem ver que já... Algumas espigas já dão uma quantidade significativa. Aqui tem mais uma espiga, gente. Como ela está bem formada. E, pessoal, olha como que já deu para encher um balde de... Eu acredito que é 25 litros. Não sei, gente, se é 25 ou 18 litros. Um balde bem grande. Vocês podem ver aqui no chão, tem uns pés de café. Ele é um café colonal, café... E tem um pés de machixe aqui também. Vou estar vendo. Vou estar mostrando para vocês. Olha que interessante. Eles ainda são novinhos. E, como eu falei aqui, choveu pouco. Vocês podem ver que o café está até meio... Meio amarelo as folhas dele. Olha. Essa daí é uma espécie de café. Muitos espézinhos morreram. A gente vai estar replantando ele. E no futuro eu faço um vídeo mostrando. Também foi plantado uma espécie de mandioca, certo? E aqui, gente, essa daí é a visão aqui do local. Vocês podem ver que é um local bonito. É um local bem inclinado. Assim, um morrinho, mas... Nada que impeça a gente de estar plantando. Pessoal, quem ainda não for inscrito no canal e quiser se inscrever. Se inscreva aí, curta, compartilha. Compartilha o vídeo, comente. Se vocês acharem interessante, tiver alguma dúvida, só pergunta. Lá no fundo, vocês estão vendo o balde cheia cheio, né? Não tem como tirar mais, porque a gente já tirou muito. E pessoal, quem quiser ir fazer uma papa, uma pamonha, no canal aí tem um vídeo que eu ensino a fazer... Ensino a fazer papa. É bem simples, vocês precisam de algumas espigas de milho, certo? E é só cortar, bater num liquidificador, certo? Essa escoa um, essa mistura aqui, essa batida. E com esse caldo, né? Que vai ter um milho de milho, que vai ter os ingredientes. Cozinhar e esperar um tempinho e já tá pronto.